Conheça o talentoso cantor Mauro Ferreira. O empresário e cantor Mauro Ferreira já foi vocalista da tradicional banda Champions nos anos 80 e 90. Seu lado artístico arrancou aplausos do grande público com apresentações em eventos tradicionais, tais como o lançamento da revista Prêmio Destaque Paraná no Empório Guimarães em 2019, confraternização de Natal da Rádio Brasil Sul, evento político no Hotel Sumatra, dentre outras apresentações em casamentos e festas de aniversários. Por onde passa, Mauro Ferreira encanta a todos com sua voz ao interpretar músicas internacionais de grande sucesso como as que você irá ouvir agora. What a Wonderful World com o cantor Mauro Ferreira. She's Like the Wind com o cantor Mauro Ferreira. Unchained Melody com o cantor Mauro Ferreira. Clique já no link da descrição desse vídeo e tenha acesso às redes sociais do cantor Mauro Ferreira. Clique já no link da descrição do vídeo e se inscreva no canal.